Emissora muda de ideia em relação à transmissão de jogo do Galo. Inscreva-se no canal e já ative o sino das notificações se quiser sempre ficar muito bem avisado das últimas notícias do Atlético Mineiro. A Globo surpreendeu os torcedores do Atlético Mineiro ao anunciar a transmissão da partida contra o Carabobo, pela Copa Libertadores para o estado de Minas Gerais. A decisão foi bem recebida pelos fãs do Galo, que poderão acompanhar o jogo ao vivo na televisão aberta. O duelo será realizado pelo jogo de volta e o Galo necessita de um vitória simples para estar se classificando à próxima fase, e a expectativa é que o Atlético confirme seu favoritismo diante do adversário venezuelano. O primeiro jogo já não havia tido transmissão. Com a transmissão da Globo, a torcida do Galo poderá vibrar junto com o time na busca por mais uma vitória na competição continental. Na minha opinião, a torcida poderá acompanhar em uma escala maior de gente essa partida importante para o Atlético na Libertadores. Fale através dos comentários aqui abaixo o que é que acha dessa reviravolta pela transmissão do Galo, qual a sua opinião nisso? Comente abaixo. Agora nos despedimos por aqui com mais esse vídeo, voltaremos logo mais com novas notícias do Galão da Massa.